Oi, meu nome é Maria Antônia, sou faixa cinza e branca 4 graus no Jiu Jitsu, tenho 8 anos e o Jiu Jitsu me ensinou como me defender. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 7 de abril de 2023 eu comecei a fazer Jiu Jitsu e meus pais me colocaram no Jiu Jitsu por causa que era um jogo de estratégia, que era bom para me proteger também. Além do Jiu Jitsu, eu também faço palavra. Eu gosto mesmo, eu gosto mais do Jiu Jitsu do que o balanço. Na verdade, quem me incentivou para fazer Jiu Jitsu foi meu amigo Diego. Os professores me ensinam, me incentivam a ir nos campeonatos, treinar e tal. E meus colegas me ajudam a fazer as posições, que se eu não tivesse meus colegas, eu não estaria treinando. Eu gosto mais de ir nos campeonatos para lutar. Às vezes eu me sinto meio nervosa, às vezes eu me sinto meio confiante. Eu penso nos movimentos que eu posso fazer. Quando eu estou em pé, eu penso em que dar. Quando eu estou na montada, eu penso em finalizar. Essas coisas. Quando eu faço um passo, eu já penso no outro. Eu ganhei dois. Ganhei um de bronze, uma medalha de bronze, que perdi, e duas medalhas de prata. Então, duas de ouro, uma de bronze e duas de prata. O que você perde? Você fica triste? Ah, assim, eu me sinto meio chateada, né? Porque eu perdi e tal, mas depois eu já, um minuto depois, eu já tô pra lutar pra lutar. E faz parte? Faz parte. É melhor a gente ficar mais feliz, né? Eu sei que o medo dá conta, mas é melhor você treinar mais, que você consegue, que a vergonha passa. Então, você já vai no jiu-jitsu, luta, se fica feliz. Nunca desistam.